Vocês já estão a achar estranho um carro diferente no meu canal, um super carro, um puto novo, o que é que se passou aqui, este puto xarila, ou no Cota, não é Cota, mas a gente vai tratar a Cota que é mais velho que nós, pode ser o Cota, olha vamos ali filmar o carro, e o homem lá para filmar o carro isto é o que, isso se calhar virá umas fotos e tal, de quando deu por ele era filmar o carro para o YouTube, por um profissional, que dá um seguidorito, e o homem já ficou a dizer, mas o que é isto, ele não quer ir para o YouTube, nem para o Hollywood, e o que é que aqui o jovem disse, não, não, não vai estudar, mas eu tenho que ir, claro que sim. Para autorizar, há um cheirinho, ai, acho que parece um canguru, pode ser passando, pode ser passando, e a velocidade que ele dá, é um avião, é um avião. A gente só se apercebe a velocidade, só olhámos para aqui, só olhámos para aqui, só olhámos para aqui, temos 20 segundos, temos 20 segundos, 14, 13, 14, é só o que podes fazer. Acabou. Acabou.